A Polícia Civil tenta prender mais integrantes de uma quadrilha que aplicava golpes por meio da internet em vários estados brasileiros. Um dos líderes desse grupo foi identificado e é morador de Rio Preto. Até agora, quatro pessoas já foram presas. As investigações começaram no início do ano passado. O número de ocorrências registradas por vítimas de golpes aplicados por meio da internet chamou a atenção da polícia. A partir do começo, do final do ano passado, começo desse ano e início da pandemia, quando os casos se agravaram, eram cerca de cinco a dez ocorrências por dia. Então, eram cinco a dez vítimas por dia. Eu não tenho uma estatística disso, de São José do Rio Preto e região. Mas o fato é que até hoje essas ocorrências ainda incidem, elas ocorrem, fazendo cada vez mais vítimas. O trabalho da polícia demonstrou que os estelionatários fazem parte de uma estruturada organização criminosa, com sede na capital de Mato Grosso, com atuação em todo o território nacional. Desde domingo, os policiais aqui do primeiro DP de Rio Preto estão em Cuiabá, cumprindo mandados de prisão e realizando diligências. Até agora, quatro pessoas foram presas, todas identificadas como líderes dessa organização criminosa. Mapeamos e retornamos agora para prender a todos eles e descobrimos ainda que há cerca de 20 outras pessoas, somente aqui em Rio Preto e região, para serem capturadas e presas. As vítimas destes estelionatários eram vendedores e compradores de carros. Ambos eram enganados e ficavam no prejuízo. Alguns chegaram a perder mais de 150 mil reais.